Senhoras e senhores, voltamos com o Sudeste Export. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesses dois dias aqui no Rio de Janeiro e online em todo o Brasil e também no exterior. Agradecemos a alfândega do Porto do Rio de Janeiro por ceder esse espaço para o Sudeste Export. Muito obrigado. Os nossos próximos eventos serão Norte Export, dias 19 e 20 de julho em Belém, no Pará. Centro-Oeste Export, dias 26 e 27 de julho em Rio Verde, Goiás. Nordeste Export, dias 2 e 3 de agosto em São Luís, no Maranhão. Santos Export, dias 23 e 24 de agosto no Guarujá, em São Paulo. Sul Export, dias 30 e 31 de agosto em Rio Grande do Sul. E o Brasil Export, dias 28 e 29 de setembro em Brasília. Todos estão convidados. Para fazer o encerramento do Sudeste Export, eu convido ao palco o senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export. O senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export. O senhor Carlos Portela, conselheiro do Sudeste Export. O senhor Júlio Castiglione, conselheiro do Sudeste Export, diretor-presidente da CODESA. O senhor Marcelo Samarco, conselheiro nacional e do Sudeste Export. O senhor Ricardo Molitsas, conselheiro nacional e do Sudeste do Conselho Internacional e presidente do Conselho do Santos Export. E também convidamos ao palco o almirante Francisco Laranjeiras, presidente da Companhia DOCAS do Rio de Janeiro, anfitriã do Sudeste Export. Muito obrigado pela presença de todos. As autoridades que estão aqui no palco podem ocupar os seus lugares. Convido para fazer uso da palavra o almirante Francisco Laranjeiras. Boa tarde a todos. Aqueles que estão aqui na auditória, aqueles que nos acompanham de casa, seus escritórios. Tivemos aqui dois dias importantíssimos para o nosso setor. Temas que foram discutidos aqui, que nos botam a pensar. E agora, quando nós voltarmos para a bordo, quando voltarmos para as nossas empresas, eu acho que nós voltamos melhores. Porque muitas coisas a gente vai levar para o in-house, a fim de que a gente possa contribuir para que elas sejam cada vez mais eficientes e eficazes. Então, doutor, eu queria agradecer a todos a presença, o acompanhamento do pessoal de casa, e dizer que foi uma honra para nós sermos um filtreão desse modelo novo que o Brasil Esporte está empregando a partir de agora. Eu acho que ele é muito mais, foi muito mais produtivo, separado por regiões. Então, doutor Fabílio, muito obrigado. Eu agradeço a sua gentileza. Foram dias, sim, incansáveis aqui, com o qual nós já estamos com saudade. Tenho certeza que o Jesus Cristo, o Cristo Redentor, abraçando a todos aqui, principalmente esse evento, e que todos retornem aos seus lares aí e se cuidem, por favor. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao almirante Francisco Laranjeiras. Convido agora, para fazer uso da palavra, o senhor Mário Povia, que fará a leitura da Carta do Sudeste Exporte. Boa tarde a todos. Vou fazer a leitura da Carta do Sudeste Exporte. O Brasil Exporte deu início à sua maratona de eventos regionais em 2021, aqui no Rio de Janeiro, com o Sudeste Exporte, cujo conselho tenho a honra e responsabilidade de presidir. A região sudeste abriga importantes portos organizados, como Santos, Vitória, Rio de Janeiro, Itaguaí, e tupes de grande potencial de expansão, cito aqui o Porto do Açú. Também dispõe de uma extensa malha rodoviária, que conta, por exemplo, com a nova Dutra, que passará por um novo processo de concessão neste ano, comandado pelo Ministério da Infraestrutura. Há muitos desafios também para o aumento da eficiência no nosso transporte ferroviário. Quanto a este último item, precisamos ser dinâmicos e proativos, visando eliminar baixas produtividades das malhas dentro das poligonais dos portos organizados, como Santos, por exemplo, e ainda acelerar a expansão da estrada de ferro Vitória-Rio. Considero também um grande acerto do nosso grupo de conselheiros ter dedicado especial atenção da programação ao setor produtivo, de como esse segmento enxerga os gargalos logísticos e também a gestão dos portos. Os desafios do universo dos agentes públicos e privados que atuam em nosso setor começam muito antes dos portos. São inúmeras as deficiências de infraestrutura logística e, por isso, chama a atenção a necessidade de investimentos e ajustes regulatórios. Senhoras e senhores, visão holística é fundamental para as soluções logísticas. Os portos e terminais necessitam ser equipados com infraestrutura para operações contínuas, com fluidez que atenda às demandas da carga. A carga é a rainha do nosso universo logístico, do nosso universo portuário. Portos, ferrovias, rodovias e os demais modais de transporte só existem pela necessidade de deslocamento de bens e de pessoas. Sem a carga, nossa atuação profissional não faz o menor sentido. A atual gestão do Ministério da Infraestrutura, a quem agradecemos o apoio institucional ao Brasil Export pelo segundo ano consecutivo, vem sendo marcada pela grande quantidade de concessões de ativos oferecidos ao mercado privado e por iniciar o processo de desestatização de autoridades portuárias. Esperamos que a modelagem dessas concessões possa apontar caminhos que proporcionem mais agilidade e maior eficiência na gestão de nossos ativos portuários. Eles são preciosos, não só para nós como sociedade, mas para toda uma gama de demandas que advêm da nossa própria forma de viver. para o nosso próprio bem devem funcionar de forma a não prejudicar a movimentação de pessoas e cargas. Os avanços nos estudos de desestatização, como vimos aqui, dos portos organizados, têm mostrado o potencial de abertura de espaço para negociações de investimento entre agentes privados, com gestão de riscos e compartilhamento de eficiências entre o poder concedente e o concessionário a partir da aplicação da autóloga variável. Agora, com o melhor entendimento de como estão sendo feitas as modelagens, e isso nós vimos aqui nas discussões, temos a oportunidade de obter ganhos recíprocos mediante a privatização da gestão, mantendo-se o modelo landlord com planejamento público e regulação efetiva. As empresas e associações que participam do Brasil Export clamam pela liberdade de empreender, com regulação adequada e menor aparelhamento burocrático. Um ambiente com essas características certamente atrairá mais investimentos, respeitando a lógica de planejamento que deve ser mantida em mãos do poder público. Senhoras e senhores, as autoridades portuárias estão travadas do ponto de vista de governança. O Brasil ainda sobrevive com esse modelo, mas está ciente de estar longe de ser aquele mais adequado a uma sociedade moderna, a competitividade do mercado internacional e a dinâmica exigida pelos portos públicos. Ineficiência logística e insegurança jurídica retardam projetos, intimidam oportunidades e freiam o desenvolvimento tão necessário à nossa nação. como agravante, o Brasil está sendo bastante afetado pela pandemia da Covid-19 no âmbito econômico e mais grave ainda de saúde, com a perda de mais de meio milhão de vidas. Para nós, que aqui ficamos, além da saudade dos que partiram, também restou uma emergência de nível global e o desafio de retornar o crescimento do nosso país. Ainda nessa linha e com muita sintonia, foi importante debater o que a direção do Brasil Export vem classificando como uma proposta de pacto porto-cidade. Os portos e seus acessos fazem parte das cidades portuárias e temos aqui a responsabilidade de estabelecer uma agenda ampla com todos os agentes envolvidos e, em especial, com a população das cidades portuárias e vizinhas. O porto, além de servir como instrumento logístico e ser um vetor de desenvolvimento de novos negócios, precisa ser conduzido de forma a incentivar o desenvolvimento socioeconômico regional com boas práticas ambientais e alocação de recursos recíprocos junto às municipalidades. Seguimos firmes no intuito de que o Brasil Export ofereça um espaço multissetorial, plural e agregador aos agentes que atuam no mundo da logística, dos portos, da infraestrutura e do agronegócio. Assumimos o compromisso de trabalhar para a melhoria da competitividade e eficiência das operações no universo dos transportes, atendendo às demandas do setor produtivo. Juntos, podemos soltar as amarras do Brasil para que o nosso barco navegue em águas favoráveis. Eu gostaria aqui de dar o meu muito obrigado a todos aqueles que acompanharam esses dois dias de evento, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão online, e desejar a todos uma recuperação desse país. O Brasil é um país forte, é um país de oportunidades, o Brasil é um país pujante, tem uma população trabalhadora e está na mão de cada um de nós conduzir o país para a trilha do investimento, da igualdade social, de fazermos desse país um país melhor. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Mário Povia. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Júlio Castiglione. Boa tarde a todos mais uma vez. durante esses dois dias a gente teve uma produção muito forte, eloquente. A gente percebe como o nível e a profundidade das discussões sobre o segmento portuário tem aumentado. Eu me lembro que na primeira vez participei de um evento do Brasil Expo a gente tinha discussões ainda meramente conceituais, ainda com marcos não muito definidos sobre o processo por exemplo de desestatização, mas hoje a gente viu pela manhã um debate, eu me orgulho muito de ter feito parte desse painel conduzido pelo Marcelo. A gente percebeu perguntas com muito mais densidade. Isso não é circunstancial, isso não é por acaso, isso na verdade é o reflexo do trabalho que é feito por esse fórum muito qualificado e conduzido de maneira magistral pelo Fabrício. Então, Fabrício, parabéns. queria parabenizar e agradecer também por nosso anfitrião, a Menina Laranjeira, momento também que vai ficar no nosso coração porque está nessa cidade de todos nós brasileiros, num local da cidade maravilhosa que é histórico, que traz consigo a história, o cheiro do Porto, da história do Porto para todos nós que gostamos de Porto, então, certamente isso vai ficar na nossa memória, como eu disse, dias de grande produção, mais dias também de uma cordialidade que esteve no ar aí nos corredores, no café, no Repial e aqui também no auditório. Então, agradecer muito, eu não sei se estou aqui quebrando o protocolo, mas parece que a gente precisa anunciar onde será o próximo Sudeste Expor. Posso falar, Fabrício? Então, a gente recebeu o convite aí do Brasil Expor e do Conselho Sudeste Expor para que a gente tenha a próxima edição do evento em vitória no ano que vem. A gente já... Obrigado. A gente já inaugura aqui hoje, nesse momento, inclusive, essa cooperação da Companhia Adópolis do Espírito Santo com o Sudeste Expor. Tenho certeza de que a gente vai trabalhar no mínimo de detalhe para manter o nível do que tivemos aqui no Rio de Janeiro, Almirante. E tenho certeza de que no ano que vem os capixabos estarão de braços abertos ali com muito carinho para recebê-los todos, os senhores e senhoras. Muito obrigado. Obrigado. Nossos agradecimentos às palavras do senhor Júlio Castiglione Neto, que também fez aí o anúncio de que Vitória será a sede do Sudeste Exporte 2022. Nossos agradecimentos a todos que participaram, autoridades no palco, autoridades no auditório, convidados, público presente aqui no Rio de Janeiro, nossos participantes online também no Brasil e também no exterior. O Sudeste Exporte tem o patrocínio da ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Associação Comercial de Santos, ATP, Associação de Terminais Portuários Privados, CNT, Confederação Nacional do Transporte, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Deep World Santos, IBL Instituto Brasil Logística, Piacentine do Brasil, Porto de Vitória, Praticagem do Brasil, Rumo Logística, Samarco Advogados, Santos Brasil, Santos Port Authority, Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo e Suzano. O apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e a realização da UNA Marketing de Eventos. Muito obrigado a todos, nos vemos no Norte Export dias 19 e 20 de julho em Belém, no Pará. Obrigado e boa noite. Legenda Adriana Zanotto